Olá ARMYs, tudo bem? O vídeo de hoje é um tanto peculiar, pois no conteúdo abordado irei falar sobre os tipos de beijos dos três integrantes mais novos do grupo BTS. Na parte 2 irei falar sobre o tipo de beijo do restante dos integrantes. Garanto que vocês ficarão com vontade de provar cada um. Mas antes que eu inicie o vídeo, já deixe o seu like, comenta, se inscreva no canal caso ainda não for inscrito. Não esqueça também de ativar o sininho de notificações e compartilhar com seus amigos ARMYs. Então, se já fez tudo isso, vamos ao vídeo. Comecemos então pelo V. Ele pode ser considerado um integrante com a personalidade mais romântica e despreocupada. Além de ter uma ótima imagem fashionista, ele também costuma ser muito expressivo com suas músicas e mensagens. Por isso, seus fãs ficaram empolgados quando perceberam como ele gosta de beijar. O V é um dos poucos ou o único integrante do BTS que não teve namorada. Segundo informações de seus fãs, o ídolo confessou que nunca formalizou um relacionamento quando era estudante, já que saia com uma garota por 20 dias, mas não mais que isso. Os fãs do BTS geralmente se interessam pelos detalhes mais íntimos da vida romântica dos meninos, pois gostam de saber que tipo de garota eles gostam ou que tipo de namorados integrantes são. Se você estava se perguntando sobre o jeito de beijar do V, esses dados podem te dar uma ideia de como ele faz isso. Então, vamos logo ao vídeo descobrir. Se você acredita em signos do zodíaco, essa informação pode lhe ser válida. O signo do V é capricórnio e este signo é considerado um grande beijador, já que as pessoas nascidas sob este rezende zodiacal são muito dedicadas e apaixonadas quando se trata de beijar. Também não se deixam levar pelo coração. Os fãs também perceberam que toda vez que o V beija, ele tende a ficar tímido, seja na cabeça ou na bochecha. Gestos que tem feito com seus companheiros como sinal de carinho. Mas vocês sabem como foi o primeiro beijo do V? O primeiro beijo dele foi com o J-Hope por causa de uma punição por perder um jogo. Veja só! Mento bem inusitado envolvendo o beijo do V foi no episódio 128 de Room BTS, onde os integrantes conversam uns com os outros e fazem testes diferentes para se conhecerem um pouco melhor. No episódio, V, Jungkook, Jimin, Namjoon e J-Hope estavam jogando um jogo para ver quem poderia agarrar a bandeira do Yonggi sem ser pego pelo integrante mais velho, o Jin. Entretanto, algo bastante inesperado aconteceu. Foi quando o V decidiu enfrentar o seu Ryung roubando um beijo em sua bochecha quando se aproximou dele para tentar intimidá-lo. Isto não só provocou o grito de surpresa do Jin, mas também de todo o grupo e, sem dúvida, dos ARMS também. Veja só esse vídeo. O segundo integrante é Jungkook. O mais novo dos integrantes deixa seus fãs loucos depois de revelar que tipo de beijos ele gosta. Jungkook é um integrante do grupo que se dá melhor com as meninas, pelo menos é o que os seus companheiros garantiram durante uma entrevista. O ídolo de 24 anos está atualmente solteiro, até onde sabemos, mas se tornou o tipo ideal para muitas de suas fãs. Também é do conhecimento geral que a cantora IU é sua paixão por muito tempo. Embora nada seja confirmado, aparentemente ele tinha uma namorada antes de se tornar famoso, mas por não ter tempo para os seus treinamentos, ele acabou terminando com ela. Porém, o que mais impressionou os fãs foi uma confissão do Jungkook sobre como ele gostaria de beijar alguém. Isso ocorreu durante uma sessão de autógrafos onde ele falou sobre o seu jeito de beijar. Enquanto conversavam com seus fãs, o grupo aparentemente fez uma pergunta e o Jimin garantiu que se eles acertassem ganhariam um beijo do seu amigo, mas a resposta do cantor foi o que deixou seus fãs ainda mais loucos. Ele disse o seguinte, um beijo com cerca de 5 minutos. Isso foi o que o Jungkook respondeu afirmativamente deixando os armes eufóricos, pois aparentemente ele gosta de beijos demorados. No entanto, seus colegas lhe disseram que isso poderia ser um pouco desagradável, talvez por causa do tempo em que a saliva é compartilhada, algo anti-higiênico quando se trata de beijar. A única prova de Jungkook dando um beijo é em uma suposta foto com sua ex-namorada antes de ser famoso. O cantor apenas toca os lábios com a jovem na imagem antiga que circulou nas redes sociais. Porém, a imagem é fake. O menino na foto não é o Jungkook. Outro integrante que não hesitou em revelar o que faz na hora do beijo é o Jimin. Ele é conhecido pelo seu apelido de It Boy, pois sua imagem e estilo tem grande presença no mundo do K-Pop, nas redes sociais e na indústria em geral. Além disso, ele é um dos integrantes mais populares do grupo devido a sua personalidade carismática. Apesar de ser solteiro, aparentemente antes de ser famoso, ele tinha uma namorada, mas não há nada confirmado além de algumas fotos que circulam nas redes sociais onde ele aparece como uma jovem. Há também um boato de que a ex-namorada dele revelou que o Jimin era muito cavaleiresco. O integrante do BTS também brincou com os ARMYs e a nomeou como sua namorada. Mais uma vez, aparentemente, ele revelou parte de sua vida amorosa e enlouqueceu os ARMYs com o jeito que beijava uma garota. Mas afinal, que tipo de beijos o Jimin gosta? Os integrantes revelaram como é o seu tipo ideal de garota, também quantos filhos eles querem ter, detalhes de sua vida amorosa que dão aos ARMYs uma ideia do que eles procuram em um parceiro. E embora não tenham namorada em mais de uma ocasião, deixaram seus fãs loucos com suas revelações. E aparentemente, o Jimin confessou que se uma garota subisse no palco e o beijasse, ele retribuiria. O ídolo não teria problemas em beijar na frente de milhares de pessoas. Outro detalhe é que ele também costuma retribuir os beijos que seus fãs mandam nos shows. Jimin não hesita em devolver o carinhoso gesto aos ARMYs. Mas e aí pessoal, o que acharam desses detalhes dos meninos? Já deixa aí nos comentários e não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos ARMYs, se inscrever no canal caso ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações. Em breve, trarei a parte 2 com o restante dos integrantes. Então, até o próximo vídeo!